Música Fala com as crianças agora aqui também Tá aqui ao meu lado a Luana Quem tá achando o carnaval Luana? Tá gostando do carnaval? Sim Você já tinha visto aqui na avenida a primeira vez? Já vi Já veio? Gostou? É? Tá legal Você sabe dançar ou não? Então dança um pouquinho pra gente ver aí Não quer dançar não? Tá certo, Maria Luísa aqui também Você que veio ver o carnaval pela primeira vez na avenida, né Malu? Tá gostando? Sim O que você mais gostou até agora? De tudo De tudo? Então tá legal Você tava dançando bastante, né Malu? Dança um pouquinho pra gente ver Não quer dançar? Tá bom Fala com as crianças aqui também Tudo bem com você? Tá gostando do carnaval? Aham O que você mais gostou até agora? Da segunda Da segunda apresentação Da Leões? Tá certo Vou dar uma voltinha Também falar com as pessoas Que tão aqui bancada Conversar com algumas pessoas Pra saber a opinião dessas pessoas Tudo bem com a senhora? Tá gostando do carnaval? Tá muito bom O que você só gostou mais até agora? Ah, dessa que acabou de passar, né? Tá bem Da Leões? Da Leões Tá bem bonita Tá certo Tá torcendo pra alguém especial ou não? Bom, eu sempre torço pra São João Novo, né? Tá certo Vamos aguardar agora, né? É verdade Tá certo E o senhor? Tá gostando do carnaval? Muito bom Essa última escola aqui pra mim Forte candidato a campeão O senhor vem todos os anos na avenida? Sim Sempre que posso eu tô aí O que que tá achando da organização esse ano? Esse ano tá de parabéns É... Das outras vezes não teve tanta organização como tá até agora É... Organização... Tudo no geral Tá muito bom Muito bom Obrigado Bom carnaval Obrigado Você também Muito bem O nosso lado aqui é o prefeito Daniel de Oliveira Costa Que nos fala um pouco mais do carnaval desse ano Aliás, o primeiro grande evento que você pega aí na sua administração, né Daniel? É verdade, Carlão Nós podemos dizer que hoje se iniciou o nosso... A cara do nosso governo, né? Eu sempre falo que tapa buraco e roças e podas Isso é uma obrigação, é o dia a dia e a prefeitura tem que continuar Agora, o nosso grande evento O início, vamos dizer, da cara da nossa proposta de governo é o carnaval Aliás, eu conversei com várias pessoas do público, entrevistamos várias pessoas Todas elas elogiando muito a organização do carnaval A infraestrutura que foi criada aqui também na Vila Bandeirantes em curto espaço de tempo É, é só agradecer a Deus mesmo A gente sabe das dificuldades que nós estivemos presente Na maioria das decisões pra se fazer tudo aqui acontecer Mas eu atribuo isso também, não só a mim, mas a toda a equipe Que sabia dessa dificuldade que o Roquinho tava enfrentando O Hamilton ajudou muito, o Deodato, o Charbel, o Marcelinho, o Digão Enfim, toda a equipe teve, o pessoal do planejamento Toda a nossa equipe teve muito empenhada Pra que esse evento viesse a contentar a maioria Porque afinal de contas, o nosso modelo de governo É um modelo mais plano, mais pra todo mundo Então, nada mais coerente do que todos que fazem parte desse governo Abraçar junto pra que as coisas aconteçam dessa maneira Obrigado pela atenção, prefeito Um bom final de carnaval Agora teremos a última escola que vai desfilar, que é a Santa Quitéria Tá torcendo pra alguém especial ou não? Rapaz, é difícil Eu não queria ser os jurados que estão ali Qualidade tá muito boa Pra nós foi um espaço curto de tempo Mas pras escolas também foi E quando a gente vê aí a qualidade das escolas que estão desfilando Até comentei ali, nem parece que estamos em São Roque, né? É uma emoção muito grande ver a qualidade das escolas Então, eu torço pro melhor carnaval Parabéns pelo evento, parabéns pela organização E por esse primeiro trabalho da prefeitura Muito obrigado, Carlão Agradeço muito a imprensa também De uma maneira geral Eu percebo que aos poucos Todos estão se engajando Nesse projeto Que é um projeto coletivo Não é do Daniel Hoje, por acaso, eu sou o prefeito Amanhã vou deixar de ser E eu quero deixar uma história bonita E pra que tudo isso aconteça Com toda certeza nós precisamos da ajuda da imprensa E vocês também estão de parabéns Obrigado Obrigado você, Carlão Muito bem, você curtiu o carnaval da Leões Da 119 E agora vem Unidos da Estação de Santa Gritéria Vamos acompanhar um pouco mais De como foi o desfile da Unidos da Estação de Santa Gritéria Vamos lá E agora vem Unidos da Estação de Santa Gritéria Aqui se enquadrou Obrigado, Carlão Se 블�r Rubila O Leões Estação de Santa Gritéria O Nos Volunteal É umfedismo O Peña-lo O Peña-lo O Peña O Peña-lo O Peña-lo O Peña-lo O Peña-lo O Peña-lo Giridou o abençoado Vida a força para vencer Mas o meu Deus Só cria a testemunha Que o relógio é o seu anúncio Vida a força para vencer Olho pro céu Que fez a natura E estira-se O meu Deus Um lugar em todas as igrejas E ele se arrasa Pra vencer E todas as coisas Onde estamos, o Senhor é chamado Onde é a luz, acesa a chave E a esperança que vencer Onde é o trabalho Onde é o amor, o mundo da comunidade Onde é o trabalho, o mundo da paz Onde é o trabalho, o mundo da hora da terra Onde é o amor, onde é o amor 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 Onde é o trabalho, onde é o amor Onde é o amor, 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 onde é o amor Amém. 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 Amém.